O que é a espiritualidade maior nos oferta? 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 Então a gente vem buscar o auxílio dentro do seu evangelho, dentro dos seus ensinamentos, com a ajuda do Espírito da Verdade, com a ajuda de outros Espíritos que lá estão, que fazem parte do contexto do Espírito da Verdade. São muitos Espíritos. E dentro desses Espíritos, que são os iniciadores da doutrina espírita, que levaram a doutrina espírita, aqui estamos nós, para seguir, para levá-la também. E como fazer para levar essa doutrina espírita para mais corações, para mais pessoas? A gente tem que começar conosco mesmo. O que Jesus nos ensinou? Que nós temos que ser o exemplo vivo na Terra. Que nós temos que exemplificar para que possamos ajudar os nossos semelhantes. Como eu posso vir falar a vocês algo que eu não pratico? Realmente tem muita coisa que eu não pratico, mas o que seria se nós estivéssemos falando algo que não praticamos, que não colocamos em prática, ou que não nos esforçamos, pelo menos, para fazê-lo? Não é isso? Então são os exemplos vivos, e é isso que Jesus nos disse. Tanto é que na outra palestra sobre a manjedoura, que está também foi de Emmanuel, não é isso? Que ele fala exatamente sobre isso, que Jesus nasceu em Belém, a manjedoura em Belém. E lá na cidade, em árabe, lá em Bethlehem, que fala, significa a cidade do pão. Ou seja, a cidade onde foi dado o pão. Então ele é o pão, ele é o pão espiritual. Ele é, na verdade, o exemplo que mataria a nossa fome. Mas que fome é essa? A fome dos nossos corpos de matéria é importante estar sendo sanada? Sim, mas a fome do espírito é a que mais necessitamos. Porque se nós estivermos enveredando os nossos pensamentos para momentos viciosos, nós estaremos carregando para nós momentos viciosos. A nossa ação reflete uma reação positiva ou negativa diante do que fizermos. Isso está diretamente ligado a nós. Nós somos construtores dos nossos próprios destinos. Fazemos aquilo que está sob a nossa capacidade, mas também o que está na nossa vontade. Porque temos o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio deve estar sendo utilizado, não para estarmos ao mando de esculpismo, para fazermos coisas erradas, mas para utilizá-lo, para melhorarmos interiormente, para estarmos renovando-nos. Renovando-nos sempre. E é isso que eu quero falar hoje. Renascer. Renascer todas as vezes. Renascer todos os dias. Emmanuel nos coloca aqui no livro, no livro Fonte Viva, sobre o renascer. Diferentemente de como Allan Kardec explica, porque existe dentro das próprias frases da Bíblia, das próprias frases do Evangelho, vários prismas para estarmos olhando. Podemos olhar de diversas maneiras. Como eu falei em uma palestra que eu estava fazendo aqui, que disse, eu posso vir fazer a palestra sobre renascer. E um outro irmão pode vir fazendo uma palestra sobre renascer e falar de um outro aspecto, de um outro prisma, de uma outra maneira, para que estejamos a entender, para que estejamos a abrir as nossas mentes. É isso que é bonito do Evangelho. Se eu chegar aqui e falar a qualquer irmão que seja palestrante, ou qualquer irmão que seja cristão, chegar e dizer, eu falo tudo, já sei tudo sobre o Evangelho, o que eu estou falando é a verdade? É a maior mentira. Porque as verdades de Jesus, como eu já disse antes, a verdade em que Ele nos mostra, não é a minha verdade. Não é a verdade de quem olha para mim. Mas é a verdade de que eu executo todos os dias dentro de mim mesmo. Então, o Evangelho de Jesus, o que fazemos, o que vamos praticar, o que vamos levar aos nossos irmãos, é através de simplificação. E temos que sempre colocar o Evangelho de Jesus acima de tudo. E se estivermos e outras pessoas estiverem vindo aqui, vão falar de formas diferentes. Esta é a beleza. A beleza de estudarmos, a beleza de entendermos diferenciadamente. O José Sola, meu pai, ele tinha uma mentalidade, muita quem é a frente, de muitos irmãos, de nós mesmos, de mim mesmo, vai dizer assim, e que mostrava a doutrina espírita num aspecto, de uma forma mais ampla, mais bela, não ainda apegada aos propósitos materiais, mas aos propósitos espirituais. Viver em Jesus, é viver em Espírito, é estar eternamente ligado a este, através do seu pensamento. E pensamento não é vida? Tudo que é pensarmos, não estaremos projetando para o universo? Se Jesus, arquiteto, arquiteto maravilhoso divino da Terra, que formou a Terra com toda a sua beleza e todo o seu esplendor, ele teve que direcionar isso através da sua força interior primária, que é o amor. E depois, utilizá-la, utilizá-la do pensamento, fazendo e manipulando sobre o universo, como dizem muitos, Jesus tirou do nada e multiplicou os pães, que tem aquela frase, mas não é que ele tirou do nada, ele tirou da natureza em que já existia, as moléculas, os átomos, tudo ali na sua constituição, para multiplicar os pães, para multiplicar os peixes, não é isso? Levou cinco pães, multiplicou peixes em cinco mil. Então, quer dizer, o que ele fez? Ele, na verdade, levou da própria matéria, em que este grande mestre, em um Deus com D minúsculo, formou o planeta Terra, ele não conseguiria manipular algumas especiarias de cereais, ou até mesmo de peixes, daí para ele, isso não era muito mais fácil. E realmente, a gente vê, e ele mesmo nos diz, todos vós sois deuses, tanto quanto eu, podem tanto quanto eu, ou até mais. O que ele fala quando até mais? A gente vai passar de Jesus na sua evolução? Não, ele vai continuar evoluindo, e nós vamos continuar evoluindo. O que ele quer dizer é que estaremos, tanto quanto eu, ou até mais, é infinitamente. Infinitamente estaremos evoluindo. E nós podemos fazer isso, como o próprio Emmanuel nos passa aqui, na forma desta lição que ele nos mostra, do renascer de novo. E o renascer de novo, que ele nos mostra, diferenciado do renascer de novo, em que Allan Kardec nos mostra, o Espírito da Verdade nos mostra, através de Nicodemus, que ele fala, aquele que não nascer de novo, não poderá ver o rino de Deus. Nicodemus até fala, mas como poderei renascer novamente, em um corpo velho? Aí ele diz, se vós não entendês nem as coisas do mundo, como poderei entender as coisas do Espírito, da alma? Então ele quer nos dizer de que, precisamos, primeiramente, entender as coisas básicas, para conseguirmos entender as coisas mais celestiais, os Espíritos puros. Aí a gente leva os nossos pensamentos bem longe, claramente, e começamos a buscar nosso Mestre Jesus, na sua amplitude, e vemos que, se nós aqui, na própria Coraça Teste, em nosso lar, tem a Alvorada Nova, tem a Colônia Espírita de José de Mococa, que são faladas pelos Espíritos, psicografadas, principalmente pelo Chico Xavier, que são belas cidades, encantadoras, encantadoras não em beleza e riqueza, como disse uma outra vez, aqui fazendo palestra, mas na riqueza espiritual. Tanto é que, não sei se vocês lembram, o Missionários da Luz, Alexandre, entrando dentro, para fazer a sua despedida, do plano que ele estava, para um plano superior, Missionários da Luz, Alexandre, junto com o André Luiz, ele adentra em um salão, e André Luiz mostra muito claramente, como que é esse salão, ele fala que o salão, que o salão não tem, que o salão não tem nada, tipo, figuras, nada que esteja, trazendo uma poluição visual, vamos dizer assim, nada, 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 era o Luz do salão, aí, eu até me perguntei, nossa, mas não tem nada, 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 né? E aí, você começa a se aperceber, o porquê que não tem nada, quando eles entram em oração, se mostra, através das luzes celestiais, e tudo, que nós não conseguimos, ainda ver, porquê? Porque as coisas, belas e lindas, estão, na verdade, nas coisas, maravilhosas, e ocultas no universo, em que ainda não conseguimos, nos desbravar pelas nossas, ainda, mentes, pequenas, e olhos, ainda, abstratos, vivendo, ainda um momento, bem, terra a terra, mas quando Alexandre, faz a sua despedida, e sua prece, louvor a Jesus, agradecendo por tudo, não dá para nem falar, toda a prece dele, mas é linda, quem tiver a oportunidade, leia o Missionários da Luz, e ele faz a prece, e ali ele coloca, né? o seu corpo, em uma metamorfose, mudando daquela cor, para uma azul safira, uma cor linda, maravilhosa, onde as pessoas, que estão ali, os homens, que estão ali, a olhar a ele, acabam olhando, vendo, e ficam extasiados, homens, que eu digo espíritos, né? Desencarnados, ficam extasiados, pela beleza, que lá está apresentada, então, esses espíritos grandiosos, eles não tem essa necessidade, e Emmanuel nos passa aqui, nessa lição, do renascer, mas não do renascer, somente da reencarnação, a reencarnação, é uma benção maravilhosa, divina, que nós renascemos, várias vezes, para estarmos, mudando as nossas condições, inferiores, para condições superiores, se viemos à terra, em condições ainda, precárias e tristes, muitas vezes, a gente reclama, não é isso? mas não reclamemos, gente, porque às vezes, podia ser pior, aí o que acontece? Temos a graça, da espiritualidade maior, como diz Emmanuel também, as testemunhas, são espíritos que nos colocam, nos dão oportunidade, para que venhamos à terra, são testemunhas nossas, vivas, para que estejamos nós, mudando espiritualmente, são aqueles momentos, em que temos a oportunidade, de sairmos das condições, em que nos encontramos, e estarmos melhores, através da reencarnação, e a reencarnação, é uma bênção, maravilhosa, divina, só que, nós temos, como diz Emmanuel, a grande qualidade, eu vou falar qualidade, de estarmos deixando, tudo para depois, vamos deixar, para a próxima reencarnação, vamos deixar, para outra vida, vamos deixar, para amanhã, vamos deixar, para depois, hoje estamos aqui, fazendo a palestra, estamos escutando, juntos, trabalhando, aí a gente fala assim, poxa, e a gente acaba, se distraindo, deixando a cabeça de lado, pensando em outras coisas, e a gente fala, poxa, a próxima vez que eu vier, eu vou prestar atenção, agora, tem que pensar, no frango frito, na bisnaguinha, enfim, a gente pensa em muitas coisas, e a gente deixa tudo, para depois, a gente deixa tudo, para amanhã, e é isso que Emmanuel, quer nos mostrar, nesta lição, ele quer nos mostrar, que temos, 365 dias, para estarmos, todas as vezes, mudando, e Allan Kardec, nos fala, no Evangelho, no livro dos Espíritos, Leão Denis, também está, fala bastante sobre isso, que nós, quando dormimos, estamos nos preparando, para a nossa morte, quando nós desligamos, nosso sono, quando estamos a dormir, nós estamos, na verdade, preparando-nos, para o nosso desencarno, ou seja, por que preparar, que nós vamos morrer? não, saímos, do nosso corpo, e vamos, em contato, que estamos, mais ligados, lembram-se, de André Luiz, novamente, em que, estão lá, os Espíritos, eles têm que buscar, alguns irmãos médiuns, para ajudar, os médiuns, dormem, e quando eles dormem, eles vão, na casa de um, ele está pensando, em mulheres, e ali do lado dele, existe mulheres, o outro, bebeu, então, não pode estar, na condição de ir, só um, realmente, pode ir, para o trabalho, dentro desses, todos, então, quando dormimos, nós nos preparamos, nós queremos saber, como seremos, ou como estaremos, depois da nossa morte, é só pensar, como dormimos, como estamos fazendo, aonde estamos, com o que estamos lidando, aonde estamos, com os nossos pensamentos, o que fazemos, antecipadamente, antes de dormir, o que fazemos, antes de dormir, eu fico mexendo, no celular, assistindo, com a televisão, pensando, no que eu vou fazer, amanhã, pensando, no que eu vou, estar falando, para o meu chefe, ou se eu for chefe, que eu vou estar falando, para o meu, empregado, e aí, nós estamos, sempre, vivendo, somente para a carne, não para o Espírito, esquecemos, de fazer, aquela maravilhosa, prece dominical, que Jesus nos ensinou, é a prece, para nós, esquecemos, de estar louvando, a Deus e a Jesus, agradecendo, por mais um dia, e nos dando a oportunidade, de termos, amanhã, um outro dia, renascer, de novo, ter uma nova oportunidade, para crescer, para estar nos amparando, é tão interessante, em falar em dormir, aqui, que a gente já está conversando, Jesus, quando vai para o orto, entrar em prece, entrar em, 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 em seu momento, né, de, 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 de pensamentos, iluminados, porque ele passaria por um problema, né, passaria pela, pela crucificação, pela traição, né, de Judas, escariotes, então, o que aconteceu, naquele momento, ele vai, né, se purificar espiritualmente, se preparar para o momento, se fôssemos nós, a gente estaria, se houvesse, ele estaria tudo aí, correndo, né, de, 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 Jerusalém, né, de Nazaré, ele estava correndo lá, para o, para o continente, né, mais distante possível, né, mas não, ele foi fazer o que? Ele foi se preparar, porque ele sabia, que ele não estava ali para trazer a guerra, mas para trazer o amor, e ele foi ali se preparar, deixou Pedro, João e Tiago, né, os filhos de Zebedeu e Pedro, ali, no orto, esperando, quando chega, ele vai, fala, fiquem aqui, em preces, em oração, se concentrem, eu vou até ali e já volto, aí ele foi, quando ele volta, está tudo lá, dormindo, né, aí ele volta e diz, Pedro, Pedro, mas você já está, Pedro era o mais velho, né, toma a bronca primeiro, então, é o mais velho, você toma a bronca primeiro, viu, então, está o mais velho ali, chegou, deu a bronca nele, aí, o que ele fez? Ô, você dorme novamente, Pedro, aí Pedro, né, sem jeito, se posiciona novamente, ele vai de novo, aí ele volta, Pedro volta, dorme de novo, aí ele vai de novo, volta, Pedro dorme de novo, Pedro e o João e o Tiago, aí ele diz, bom, já vamos para o momento que precisamos, né, para estarmos tendo a força espiritual, para que estejamos lutando contra as nossas, lutando, lutando contra as forças negativas, né, ele vai, busca, né, aquele momento que a gente sabe da traição, né, que a gente sabe que Judas mais foi, é, um espírito enganado, porque necessariamente um espírito mal, tanto é que aquelas moedas não traziam representação nenhuma para ele, né, afinal de contas, não era aquilo que ia enriquecê-lo, mas ele achava que Jesus ia ser um rei, mas um rei é onde ele dominaria a terra, né, onde estaria através da imposição, né, através da, da, é, e aí ele pensava, e aí ele entrega Jesus para que ele esteja lá, e aí é feito ao contrário, onde Judas vai e suicida, quem conhece a história, ele vai para as trevas, né, quem é que busca? Jesus, vai lá, busca ele das trevas, nos momentos mais obscuros, onde ele sofre por remorso, e traz, aí mais para frente a gente sabe da reencarnação dele, como o João Adarque, né, um espírito laboroso, um espírito de, de bastante vontade, de bastante querer, para estar renunciando-se, né, então o que acontece, Jesus, deu a oportunidade, para esses espíritos, para que eles pudessem, renascer, ele está dando a oportunidade para nós, o tempo todo, para que possamos renascer de novo, para que possamos buscar, a oportunidade do nosso crescimento, então da verdade, como eu disse, onde Jesus nasceu, foi a cidade do pão, ele mostrou-nos, através dele, que era o pão corporificado, ele era nada mais, nada menos, do que a luz na terra, a luz a se exercer, e, ele não veio, de forma alguma, levar a nós, como a própria Lan Kadek, nos fala, no livro dos espíritos, não veio levar a nós, nenhum tempo, nenhum nome de religião, nada disso, ele só veio trazer o amor, ele só veio nos mostrar o amor, que nós ainda, infelizmente, nos demoramos, arraigados, no nosso próprio orgulho, aonde manifestamos, algumas coisas, como, cargos, né, ou como, é, posições sociais, como algo que fosse, a mais, ou que fosse, na verdade, importante, e a verdadeira posição, é aquela que Jesus ensinou, os humilhados, serão exaltados, os exaltados, serão humilhados, então, o que é realmente, necessário para nós, é vivermos, humildes em nós, para que estejamos ajudando, os nossos humilhantes, renascer todos os dias, é darmos uma nova oportunidade, para nós, vivermos no passado, em que ainda, erramos, é algo que não nos cabe mais, ainda mais, para quem entende, sobre a reencarnação, porque se fosse assim, nós estaremos, vivendo, quantas encarnações, passadas, nos erros, que a gente já fez, que a gente já trouxerou, já matou, já prejudicou, já abortou, já fez tantas coisas, entrou em guerras, né, já negamos Jesus, quantas vezes, e temos a oportunidade, aqui, estarmos melhorando, e porque nesta reencarnação, vamos viver presos, ao nosso passado, que é o passado, tão ali próximo, nosso, em que erramos, em atitudes, com os nossos irmãos, com as pessoas, que estão à nossa volta, o que Jesus nos ensinou, perdoa setenta vezes, sete vezes, só que quando nós perdoamos, não devemos perdoar, os nossos semelhantes, devemos perdoar, nós mesmos, olharmos as nossas incapacidades, os nossos erros, porque se alguém nos feriu, é porque nós ainda, carregamos dentro de nós, as mesmas vicissitudes, que aquela pessoa, que nos feriu, é triste falar isso, mas é verdade, não podemos, né, falar aquilo, que não é real, se nós nos ofendemos, ou nos magoamos, por algo, que alguém nos faça, é porque carregamos aquilo, se precisamos, mostrar ao próximo, que somos, evoluídos, é porque, não somos evoluídos, se precisamos, mostrar ao próximo, que estamos fazendo muito, é porque estamos fazendo pouco, se precisamos, mostrar ao próximo, que, nós somos, espíritos, já, perfectíveis, é porque estamos, bem perfeitos, e para alcançarmos, esta perfectibilidade, porque perfeito, é só Deus, perfeito em nós, dentro do relativo, do menos, para o mais, e Deus sempre, é do mais, para o mais, no absoluto, em expansão, se nós, formos, realmente, viver, com esses, espíritos, grandiosos, um dia, viveremos, claro, entenderemos, que eles, são extremamente, humildes, que eles, não olham, para o seu passado, trazendo, angústias, mas, aprendendo, pelo erro, que eles fizeram, caso, concreto, bem falado, há dois mil anos, Emmanuel, Públio Lentos, teve, uma linda e maravilhosa, esposa, Lívia, que, morreu na arena, pelo fato, de, dele ter, uns, chumes, desacerbados, era orgulhoso, prepotente, senador, romano, chegou a ser, presidente, só que, trazia, ainda, um orgulho, dentro de si, que, quando, estiveram dizendo a este, leiam a história, para que vocês, não entenderam melhor, estiveram dizendo a este, que ela esteve, ao trair, ele acreditou, e, quando ele acreditou, tudo claro, levou muito, foi muito bem elaborado, para que ele acreditasse, realmente, mas, ele não confiou, na sua esposa, que era, um espírito, crítico, um espírito, iluminado, um espírito, que, na morte de Jesus, ela foi, procurar Pilatos, para estar ali, fazendo com que, ele estivesse, mudando, as suas perspectivas, para que, não estivesse matando, ou, levando a crucificação, ele estava, naquele momento, ela estava, naquele momento, designada, com muita vontade, e, ali, ela entra, numa antessala, uma sala, onde, realmente, Pilatos, levava, suas mulheres, levava, para fazer, as suas aventuras, era casado, mas, vivia esses momentos, e, encontram, ela entrando ali, para falar com ele, e, mostram, para ele, ele ver, e acredita, e, ali, ele nega, ela, como esposa, coloca, ela, como uma serviçal, como qualquer outra, cuidando da sua filha, minto, nem cuidando da sua filha, ele podia, ela podia, ela não teve, nem a oportunidade, de cuidar da sua filha, via sua filha, mas, não podia dar, educação, ter que ser criado, ao método romano, né, aos métodos, do orgulho, da vaidade, ou seja, vem, emane agora, depois, de mais, de dois mil anos, mostrar os seus erros, claro, que teve outros momentos, né, como 50 anos depois, Paulo Estevam, renunciava em Cristo, que vocês podem ler, são livros bons, mas, o que acontece, foi um exemplo, para que eles estivessem, vindo até nós, através de Chico Xavier, psicografado, né, psicografando, por Francisco Xavier, mentor de Francisco Xavier, mostrando-nos de que, os nossos erros, do passado, nos machucam muito, mas, eles se cicatrizam, através da nossa, boa vontade, através da nossa, perseverança, através do nosso amor, porque, só o amor, é capaz de, cumprir a multidão, dos nossos pecados, nos disse, o Mestre Jesus, se Ele nos mostra isso, é porque o amor, é a chave de tudo, sem o amor, nada é completo, tudo é abstrato, tudo é vazio, tudo que formos fazer, em nossas vidas, tem que ter amor, se estamos casados, precisamos amar, os nossos cônjuges, se estamos trabalhando, precisamos amar, o que estamos a fazer, se não o amamos, nos esforcemos, para amá-lo, amar o que estamos a fazer, porque, isso está nos dando sustento, então, ame, ame, porque está nos dando sustento, está nos fazendo o bem, está nos levando o pão, de cada dia, então, ame, amar os nossos filhos, não amar os nossos filhos, simplesmente, olhando para os nossos filhos, enchendo os nossos filhos, de presentes, falando, deixando que eles façam, aquilo que eles queiram, deixando eles, se arrependendo, depois de serem espíritos, aí, na verdade, levados, para as dificuldades do mundo, e a gente tem, vários casos, onde ela nos fala sobre isso, lembram da garota, que aborta, que quer abortar, a mãe já tinha desencarnado, a menina estava na terra, estava querendo abortar, o espírito estava ligado a ela, dentro do ventre materno, não queria, e ela foi, falou para a enfermeira, a enfermeira ainda, através dos espíritos de luz, tentou envolver ela, para que ela não fosse, mas, a sua vontade, foi mais predominante, ao lado, infelizmente, do mal, abordou, o espírito se grudou, suas entrantes, a sua parte interina, trouxe uma hemorragia interna, e ela veio a óbito, e, nosso, amigo querido, André Luiz, nos relata, o sofrimento, da mãe, por ter perdido, a sua filha, porque, de vez, ter dado, uma educação, deu tudo o que ela queria, não deu o que ela precisava, e o que os nossos filhos precisam? Nossos filhos precisam de amor, nossos filhos precisam de atenção, nossos filhos precisam de carinho, os nossos filhos precisam de bronca, os nossos filhos precisam de ser chamados a atenção, nossos filhos tem que aprender a ouvir, não, nossos filhos tem que estar, preparados para a vida, mas não preparados para a vida somente na cultura ou só o lado financeiro mas preparados para a vida espiritual porque se forem equilibrados espiritualmente nada os derrubará se tiverem amor dentro dos seus corações nada os fará mal ninguém poderá vos prejudicar se tiveres dentro de si o coração puro, verdadeiro porque mesmo que façam tudo o que queiram não poderão atingir porque temos Jesus dentro dos nossos corações porque acreditamos em nossa fé e a nossa fé é acreditar verdadeiramente que Jesus veio à terra não simplesmente para ser crucificado para fazer status cruz para Ele mas para estar renovando as nossas almas trazer a boa nova para que nos modifiquemos e nos renovemos a cada dia de nossas vidas entrelaçando os nossos espíritos cada vez em mais amor e mais perdão cada vez em mais união e cada vez mais na prática da caridade fora dessa não há salvação precisamos emprenhar os nossos espíritos cada vez mais para o mundo do Evangelho temos a oportunidade de fazer um Evangelho de 20 minutos às vezes perdemos as nossas vidas assistindo filmes de duas horas 20 minutos de Evangelho simplesmente ah, mas eu não tenho ninguém para fazer comigo tem tem sim que se você se fechar ao quarto não importa se esteja na laje num cantinho, onde for existem espíritos como vocês, conosco assim como hoje é que não estamos sozinhos existem espíritos bons conosco agora o que queremos parar perto de nós depende de nós mesmos espíritos bons ou espíritos maléculos Allan Kardec nos fala no livro dos espíritos ele pergunta qual é a influência sobre os espíritos em nós qual é a constância? ele nos diz o tempo todo o tempo todo estamos em constância vibração e energia com os espíritos o senhor que estou falando é Allan Kardec é o espírito da verdade então estamos o tempo todo direcionados estamos o tempo todo direcionados para o bem e para o mal nós que escolhemos o nosso caminho nós que escolhemos aonde queremos nos enveredar aonde queremos caminhar depende de nós somos cristãos aprendemos tudo o que fizermos na nossa vida pode ser uma renovação mas mesmo que erremos que estejamos causando mal para o nosso próximo que estejamos caindo nos nossos dias de dificuldade esses que se apresentam constantemente em nossas vidas nos 365 dias mais aos anos vamos nos dar a oportunidade de mudar acordemos todos os dias louvemos a Deus e a Jesus vamos olhar a vida de forma bela se chover não reclama se der sol não reclama se estiver frio não reclama é a natureza nós não somos diferentes da natureza somos a natureza estamos nela fazemos parte dela se tudo o que está acontecendo acontece é para que o reequilíbrio universal na terra aconteça para que estejamos alcançando a nossa evolução somos um planeta de provas e expiações para alcançar a regeneração ainda falta muito estamos em processo de adaptação para uma regeneração onde alguns espíritos já estão sendo levados ou sendo abençoados mas falta muito ainda isso não vai ser feito em que apareça um disco voador um chupão, um leve tudo e vá todo mundo embora não, isso é algo que é trabalhado é uma renovação é chance atrás de chance é oportunidade atrás de oportunidade mesmo que o espírito faça o mal mesmo que ele se prejudique mesmo que ele cometa erros Jesus nos disse quem somos nós para julgar os nossos semelhantes se um de vós tiver pecado orado, pensamento, palavra que atire a primeira pedra não foi isso que ele nos disse a mulher a mulher a dútera não foi isso que nos disse a mulher a dútera, obrigado não foi isso ele nos disse para que estivéssemos não julgando o nosso próximo mas abençoando abraçando é claramente de que nós estamos como muitos homens dizem em posição de sermos Jesus de estarmos abraçando a todos aqueles que nos querem fazer o mal será? qual é a nossa posição perante Jesus? claramente que não vamos e não temos a capacidade de fazer como Jesus quando era jovem menino ainda trouxe dois ladrões para sua casa para estar se alimentando ali com ele conversaram e esses dois ladrões um dia foram justificados com este não estamos nessa condição ainda de forma alguma mas ele já estava olhando lá na frente que aqueles dois homens estariam ao seu lado nós temos que olhar mais atentamente para o futuro mudando o nosso presente e amortecendo o nosso passado e como amortecemos o nosso passado nessa renovação? através do amor da caridade do esforço que estamos aqui hoje para buscar do esforço que estamos aqui hoje para mudar estamos vindo a casa de caridade para construir algo de melhor em nossas vidas cada um de nós temos um porquê de estarmos aqui não importa e não deve ser divulgado isso porque isso é uma coisa que é de forma íntima é algo que temos que trabalhar quando passamos pela orientação da casa aqui a primeira vez é para ser a primeira vez quando as pessoas chegam dez tratamentos é para ser a primeira vez depois a nossa reforma interior e as renovações através dos livros através dos cursos através da prática é estarmos mudando mas eu estou precisando neste momento agora passar sim tem vezes que precisamos é necessário estamos aqui para julgar mas a gente tem que se esforçar para que isso aconteça minamente pouco que aconteça pouco para que estejamos alcançando quer mais bênção do que os livros espíritas do que o evangelho de Jesus do que o evangelho segundo o espiritismo do que o livro dos espíritos do que esses livros que acabei de falar há dois mil anos cinquenta anos depois para nos renovarmos a gente já começou certo o ano primeira quarta-feira do ano estamos aqui começamos certo estamos buscando nos melhorar esquecendo os nossos erros dos anos anteriores não esquecendo porque não temos como esquecer mas amortizando com amor e fazendo hoje a partir de agora um novo momento em nossas vidas dar uma oportunidade para nós mesmos vamos nos dar essa oportunidade nenhum de nós aqui somos espíritos iluminados nenhum de nós que aqui estamos somos melhores do que ninguém somos irmãos somos iguais Deus nos esterilizou em vida vida derivada da vida do mesmo se ele nos esterilizou se ele nos criou para que entendamos bem nós temos e carregamos tudo o que ele tem todos os seus atributos então precisamos para viver como Jesus ensinou não é olhar para fora é olhar para dentro estamos confusos tem sombra no caminho internamente em que não conseguimos abrir estas sombras estudemos vamos ler vamos vir a casa de caridade vamos entender sempre que nós temos sempre que melhorar sempre na nossa vida e entendamos que aprendemos sempre com todas as pessoas todas as pessoas aprendemos sempre umas com as outras pensemos sempre nisso aprendemos com os mais sábios mas aprendemos com os mais humildes aprendemos com aqueles que erram porque aqueles que erram nós não estaremos querendo errar como esses também são exemplos aprendemos com os obsessores porque nos forçam a evoluir eles nos fazem estar aqui aprendemos com eles e quando eles fazem isso os obsessores os espíritos ruins nós carregamos eles conosco enquanto a gente ama a gente ajuda gente a gente não ajuda só a nós a gente ajuda tanta gente que a gente não tem noção a gente renovando nossos espíritos renovamos a muitos outros espíritos os nossos familiares nossos amigos não importa não importa está difícil estamos sozinhos Jesus carregou a sua cruz sozinha até o Calvário ele levou se sacrificou sozinho depois das estibatadas ele não desistiu sangrou o humilharam apedrejaram muitos queriam estar ali ao seu lado mas não podiam como a sua mãe mas os seus próprios apóstolos discípulos o negaram ali naquele momento da sacrificação e o que ele fez ele abandonou seus discípulos seus apóstolos não ele voltou ele voltou para buscá-lo e buscou um a um e eles retornaram sabe por quê? porque ele não queria nenhuma das suas ovelhas perdidas e até hoje ele pensa assim ele não quer nenhuma das suas ovelhas perdidas se temos um irmão nosso que está perdido ajudemos amemos como podemos se não podemos interagir tão forte com eles porque eles não o permitem ainda estão muito presos à obsessão ou às vaidades como nós também estamos às vezes então façamos preces por eles orações para eles renovemos todos os dias é isso que temos que deixar aqui nas palavras de Emmanuel nessa noite não minha de Emmanuel de Allan Kardec dos bons espíritos dos espíritos que nos incluíram renovemos que assim seja agradeço agradeço Obrigada.